O contexto que este texto que nós lemos, que na realidade todo o capítulo 34, 35 e 34 e 35, é de muita pecaminosidade em Israel, o povo de Israel a maioria das vezes estavam afastados de Deus, a maioria das vezes faziam o que era mal aos olhos do Senhor, a partir dos seus dirigentes, a partir dos seus reis, a partir de muitos dos seus profetas, então é marca, é tônica nos livros do Antigo Testamento, o afastamento de Israel de diante da face de Deus, um texto que está em Isaías, nos ajuda a compreender um pouquinho esse contexto, apesar do contexto de Isaías ser um pouquinho antes deste que nós lemos, o que nós lemos está por volta de 620 mais ou menos antes de Cristo, Isaías já combatendo este tipo de problema por volta de 740, mostra essa marca, mostra essa tônica, ele diz ali logo no capítulo 1, chamando Israel de nação rebelde, ele diz assim, o boi, versículo 3, a partir do verso 3, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende, há nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, e o rejeitaram, um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 11, ele mostra a situação religiosa desse povo, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor, para mim chega de holocaustos, de carneiros, e da gordura de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes, quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias, cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais, Deus, através de Isaías, estava manifestando assim o seu descontentamento, pelo afastamento do povo, do seu povo, do povo que Deus tanto amou, desde a sua chamada ali em Abraão, mas ele demonstra o seu descontentamento, um povo afastado dele, um povo muito mais preocupado com a sua vida, com as suas casas estucadas, com o seu próprio bem-estar, e não estavam nenhum pouco preocupados com Deus, esse texto que nós acabamos de ler, faz parte de um oásis, nesse contexto ruim, porquê? Porque esse rei Josias, que assumiu quando tinha oito anos de idade, ele fez reformas incríveis, para mudar essa situação, ou para tentar mudar essa situação, Josias foi um dos reis que promoveram grandes coisas, e fizeram coisas muito importantes, para diminuir o sofrimento do povo, porque todo esse afastamento de Israel, toda essa apostasia, esse esfriamento de fé de Israel, só levava Israel ao sofrimento, que estava, que era muito antagônico a vida de qualidade, que eles esperavam, eles esperavam uma vida de qualidade, eles esperavam uma vida saudável, e reclamavam até diante de Deus, porque eles achavam que estava tudo bem entre eles e Deus, eles reclamavam que eles não tinham uma vida saudável, mas Josias, ele vem mostrando nesse texto para nós, que existem algumas condições para que se haja uma vida saudável, e é isso que nós vamos ver nesta manhã, o meu projeto para esta manhã, para você, meu irmão, minha irmã, é trazer, que ações, Josias implementou, para que a vida do povo fosse mudada, não adiantou, ele reinou durante 31 anos, e no final do capítulo 34, inclusive, o texto nos diz aí, que enquanto Josias viveu, o povo se envolvia com Deus, e depois que Josias morreu, ou seja, que parou a ação de Deus através desse grande rei, desse grande servo de Deus, rei, servo, servo, rei, eles se afastaram novamente, tanto é, que 22 anos depois, que Josias morreu, o povo foi completamente destruído, por Nabucodonosor, foi a maior experiência ruim, que Israel teve, que Judá teve, que o povo de Deus teve, que nunca mais eles se esqueceram, a ação dos fariseus, em serem estritos na lei, em serem cuidadosos, em cumprir a lei, vinha da lembrança, do que significou, essa grande destruição, Josias morreu, tudo voltou ao normal, Josias morreu, o povo continuou na sua apostasia, continuou no seu afastamento, como é que está a sua vida? Ela está saudável? É uma pergunta que o Ministério Pastoral tem feito para você, no decorrer desses estudos, e vida saudável, saudável, significa estarmos recebendo de Deus, bênçãos, você crê nisso? Não existe vida saudável, sem recebermos de Deus as bênçãos, até o livro de provérbios, no capítulo 10, versículo 21, já nos diz, que a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores, é a bênção do Senhor, que promove qualidade de vida, é a bênção do Senhor, que promove vida saudável, como é que está a bênção do Senhor? Como é que está a sua vida? O que precisaremos fazer para maximizar a nossa vida em termos de qualidade? O que precisamos fazer para termos uma vida saudável? Essa é a questão que precisaremos estar trabalhando aqui? Um outro texto, ali em Deuteronômio, no capítulo 4, quando Moisés, preocupado em em despedir-se do povo, dizendo para o povo assim, olha vocês vão entrar na terra prometida agora, então, tratem de se lembrar de tudo o que Deus já disse para vocês antes disso, e Ele disse assim, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que hoje vos ensino, que hoje vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus, que o Senhor Deus de nossos pais vos dá? Então, a vida de qualidade, a vida saudável que Deus prometia na terra prometida, estava condicionada ao povo ouvir os estatutos, a guardar estes mandamentos, a fim de observardes. essa mensagem, esse trabalhar de Deus, é para nós hoje, se quisermos uma vida saudável, nós precisaremos estar atentos, muito atentos, aquilo que Deus está a nos dizer. Qual é a preocupação? É que nos dias de hoje, pela corrida nossa vida, na nossa vida, nós nos esquecemos, muitas vezes, dos mandamentos, dos estatutos de Deus, daquilo que Deus tem nos ordenado fazer, Jesus veio para que tivéssemos abundância de vida, que tivéssemos qualidade de vida, e isso está associado com aquilo que Deus requer de nós, e o que o povo não tinha, não tinha porquê? Porque eles estavam afastados de Deus, Deus estava irado por eles, aí alguns dizem, ah, mas no Novo Testamento, nós temos um Deus de amor, é verdade, nós temos um Deus de amor, e demonstrou isso na cruz, só que o nosso Deus, que é um amor, ele é a justiça também, esse Deus que é amor, ele não compactua com o pecado, e quando a palavra diz que os nossos pecados fazem diferença, e fazem separação entre nós e Deus, isso é real no Novo Testamento, é real no Antigo Testamento, é real sempre, é mais um motivo para nós estarmos atentos a essa questão, e associarmos essa vida de qualidade, essa vida saudável, essa abundância de vida, a esse despertamento espiritual que nos é exigido, e que precisamos tanto, principalmente nos dias de hoje, em que temos tantas distrações, ou tantos elementos, que distraem a nossa vida, nossa cultura realmente ela não fornece condições, ou muita condição para que tenhamos um despertamento espiritual, existem muitas luzes, muitos flashes, aí nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mente, que impedem esse despertamento espiritual, a nossa visão de Deus, hoje é uma visão de Deus utilitarista demais, ou seja, muitos de nós nos aproximamos de Deus nos aproximamos de Deus, quando precisamos, muitos de nós nos aproximamos de Deus, quando as coisas já estão chegando a níveis insuportáveis para nós administrarmos, de maneira geral, nos aproximamos de Deus por interesse, não por interesse dele, de Deus, de maneira geral, isso faz parte da nossa estrutura, faz parte da nossa cultura, nós temos uma cultura cada vez menos centralizada em Deus, até uns 100 anos, estou jogando por alto, todo mundo estava debaixo de um guarda-chuva cristão, hoje, uma pequena parte somente está debaixo desse guarda-chuva cristão, então as pessoas não estão muito preocupadas com essa questão de Deus, muita corrupção, alta dose de narcisismo, ou seja, amor próprio, amor de si mesmo, individualismo, egoísmo, pouca sensibilidade ética e nós vivemos isso no Brasil de maneira exacerbada hoje, baixo compromisso comunitário, salvo algumas exceções, e glória a Deus porque o nosso lanchão é uma dessas exceções, enfim, é o que nós vivemos na cultura hoje, e que maximiza, aumenta a possibilidade de Deus, a possibilidade de Deus estar olhando para a nossa cultura e para o nosso povo, de maneira não tão alegre, não tão contente assim, precisamos realmente contrabalancear com um despertamento espiritual, nós precisamos buscar esse despertamento espiritual, é uma atitude nossa, o derramamento do Espírito já foi feito por Deus, porque Deus faz a sua parte, costumo dizer isso sempre, Deus faz a sua parte e faz muito bem, muitas vezes nós é que não sabemos fazer de maneira adequada a nossa parte, então esse despertamento espiritual, é um despertamento do sono do comodismo, é um despertar do sono da indiferença para com os perdidos, é um despertar do sono do desânimo e da prostração espiritual, é um despertar do sono do abatimento e da depressão, é um despertar do sono da indefinição espiritual, é um despertar do sono da negligência espiritual, é um despertar do sono do descuido e da insensibilidade, é tornar a vida, é despertar, ressurgir, é retornar a um princípio que foi estabelecido de uma profunda comunhão com Deus, de uma profunda prática da palavra e da vontade de Deus, despertamento espiritual é um profundo desejo por Deus, como exemplo, veja um vídeo que eu trouxe para os irmãos para esse momento. A história dos moravianos A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga república tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. Quinze de seus líderes foram decapitados, os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas, bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados, foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas, por quase 100 anos procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nikolaus Ludwig van Zinserdov. Zinserdov assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhe servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional, conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O Ministério Moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os dois primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. Dois jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3 mil africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram, por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento. É um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertado em seu coração. Pois afinal, é o que estamos buscando. Mais paixão, mais fogo e mais glória. Vida de obediência, uma vida de proclamação, uma vida de oração, uma vida de desabrochar dons espirituais, centralização em Deus ao invés de centralização na pessoa, alta sensibilidade de ética, forte compromisso comunitário, grande impulso evangelístico, extremo impulso à adoração e fervor e manifestação ou manifestações outras do Espírito Santo, como mostrado em Gálatas no capítulo 5, versículo 22. A história dos moravianos é apenas um dos exemplos que nós podemos perceber na história. isso sem tirar a importância e a realidade de tantos outros grupos hoje que vivem no mundo debaixo de pressão, mas com alto compromisso com Deus, alto compromisso ético, grande desejo de fazer a vontade de Deus. Agora, o texto da palavra de Deus que nós lemos ali, em segundo crônicas, no capítulo 34, mostra para nós nesse oásis, diante de pecados de Israel, quatro ações que devemos considerar nesta manhã, para trabalhar o despertamento espiritual e tornar a nossa vida mais saudável. Eu não vou perguntar se você deseja uma vida espiritual, uma vida mais saudável, você vai dizer que sim, lógico, evidente, mas essa vida saudável está na proporção do quanto nós trabalharemos em termos de ações, nesse despertamento espiritual. Quatro elementos, Josias mostra aqui, quer dizer, Deus mostra aqui através desse rei, rompimento com toda a idolatria, são quatro R's, para facilitar a nossa memória, rompimento com toda a idolatria, é o que ele vem mostrando no texto, principalmente nos primeiros sete versículos. reparação do templo, redescoberta do livro da lei e remoção de todo o pecado, rompimento com toda a idolatria, reparação do templo, redescoberta do livro da lei e remoção de todo o pecado, são os quatro elementos que Josias mostra aqui, Deus mostra aqui através da história de Josias, que nós devemos trabalhar, se quisermos uma vida de mais qualidade, teremos que ter uma vida mais despertada e assim uma vida com mais qualidade. Então, idolatria no Antigo Testamento era marcada por algumas necessidades básicas. Primeiro, o Antigo Testamento é marcado pela necessidade de alimentação, eles tinham necessidade de alimentação, como todos nós temos, mas para nós é um pouquinho mais fácil, nós vamos no supermercado e compramos um quilo de arroz, um quilo de feijão, pronto, já está garantida praticamente o básico do nosso almoço aí por alguns dias. Mas lá no Antigo Testamento e numa em realidades agrária, isso não acontece dessa forma, alguém precisa ir lá, jogar ali a sementinha e esperar tudo aquilo brotar, colherem, colocarem na panela para comerem. Então, eles ficavam em grandes expectativas, os seus corações ficavam desejosos por conta dessa necessidade física, de alguma coisa palpável, buscar alguma coisa que lhes desse tranquilidade e paz, diante dessas circunstâncias tão adversas. O que que eles faziam? Eles preferiam ir atrás de deuses, eles preferiam ir atrás dos deuses de Canaã, que eram estatuetas, que eram deuses que poderiam ser vistos e assim eles declaravam todo o seu amor por aqueles deuses, envolvimento com esses deuses, porque esses deuses é que cuidavam dessas, da fertilidade da terra. Uma outra necessidade, a fertilidade das mulheres, as mulheres queriam ter filhos e elas ficavam em grande aflição e elas eram desconsideradas intensamente, quando não tinham filhos, como elas resolviam isso? Iam buscar deuses, iam se prostrar diante de deuses que garantiam essa fertilidade, ou se diziam garantir essa fertilidade? Então, alimentação, fertilidade das mulheres e guerra, então os povos, eles estavam sempre pressionados por muitas guerras, então como eles iam garantir a sustentação ou a força, a proteção diante desses ataques dos inimigos, tais deuses, então desta forma eles se afastavam de Deus, que exigiam um culto em termos de obediência em termos de guardar os estatutos, e obedecer é bem mais difícil do que consultar um Deus e fazer ali algumas oferendas fazer algumas ofertas, para garantir fertilidade da terra, para garantir fertilidade das mulheres e para garantir vitória na guerra, com isso eles se afastavam de Deus e faziam tudo aquilo que Deus abominava que eles fizessem. Nos dias de hoje, nós não dependemos muito desse tipo de recurso, de plantarmos uma semente, pelo menos na maior parte da sociedade, nós não nos preocupamos tanto com essa questão de fertilidade, muito pelo contrário, as mulheres querem estar até tendo essa área mais sob domínio próprio, porque querem fazer a sua vida e nada contra isso, nada mal, e também não vivemos a situação de guerras como eles viviam na época, mas nós temos algumas situações aí, como cobiça, luxúria, gula, que são deuses colocados aí, e que nos distanciam tanto de Deus, é mais fácil dizer, e aí eu quero compartilhar com os irmãos aqui, algo que eu pude trazer. idolatria geral, é mais fácil dizer, foi o trabalho que me deu dinheiro até agora para pagar a faculdade, não Deus, o meu trabalho, o meu esforço, a minha inteligência, é o trabalho que vai garantir meu futuro, esse negócio de Deus não dá estabilidade, nem sempre isso é expressado através de palavras, palavras, mas nas entrelinhas, esse negócio de Deus nos dá estabilidade, o que dá estabilidade mesmo é garantir o meu futuro, uma previdência privada, não que não devamos fazer uma previdência privada, mas depender dela, esse é o problema, isso é idolatria, é o meu namoro ou amizade que dá ou dão alegria para viver, é o estudo da faculdade que garantirá o meu futuro, não estão fazendo aqui uma defesa a não estudarmos, jovens, não é isso, o grande problema é quando nós colocamos isso como a razão primeira do nosso sucesso, é minha família que me dá segurança e sustento, se alguém morrer, não sei o que será de mim, é mais fácil dizer, eu preciso correr atrás disso desesperadamente, porque se eu não correr, não irei alcançar o que preciso, eu preciso comer isso para tranquilizar a minha ansiedade, são algumas espécies de idolatria no aspecto geral, muito em voga nos dias de hoje, e o que dizer da idolatria evangélica? Pastor, idolatria evangélica? Sim, idolatria evangélica, deixo de ter tempo com Deus e com o povo para dedicar tempo ao meu ídolo, trabalho, ao meu ídolo estudo, pois ele exige isso, o trabalho ou o estudo é o meu pastor e nada me faltará, entre aspas ainda, e fazendo aí uma paródia com o Salmo 23, passo a ficar ansioso por algo e deixo de confiar em Deus, abre aspas, lancem as suas ansiedades sobre a comida, ou sobre alguém que pode te ajudar, e ela cuidará de você, fecha aspas, eu desonro a Deus no meu namoro e quebro princípios estabelecidos por ele e por amor, a minha namorada ou ao meu namorado, abre aspas, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por meu namorado ou minha namorada, eu passo a mentir ou concordar com as coisas erradas, sem me posicionar, porque se eu obedecer a Deus, vou perder o emprego ou amigos, então nós vemos aí algumas marcas aí da idolatria evangélica nos dias de hoje, hoje, ou se não, nós podemos avaliar a nossa idolatria através da insensatez de um profissional, o que diria um profissional insensato? Ai que tolo que fui, coloquei minha esperança no trabalho, achando que ele me daria segurança financeira e possibilidades de crescimento, trabalhei, trabalhei e trabalhei até não poder mais, até não ter tempo para Deus e sua igreja, fiz vista grossa para com as desonestidades que aconteciam, porque afinal de contas, abre aspas, o trabalho é o meu pastor e nada me faltará, foi então que vi a besteira que fiz, a empresa teve que fazer corte nos seus gastos e demitir funcionários, e aquilo que me dava segurança, chutou meu traseiro e me deixou com a cara na rua, perdoe-me a colocação aqui, e o que diria menina insensata? Como sou estúpida, achava que meu namorado era a fonte de minha alegria e prazer, fazia tudo por ele, até o que não devia, dizia eu no meu coração, a quem tenho nos céus, senão a ti, fazendo uma paródia também aí, com o Salmo 73, versículo 25, o que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo estar junto a ti, tudo era maravilhoso, até ele conhecer uma outra moça, mais bonita, inteligente e simpática, todo o romance acabou, e marcada eu fiquei, fui mais uma das garotas, entre aspas, ingênuas, que ele enganou, e o que diria também, o esposo insensato, nesse contexto, de idolatria do século 21, como fui capaz disso, achava que as formas daqueles corpos, me dariam prazer, revistas, filmes e mulheres que passavam pela rua, afinal, não prejudicava ninguém, sempre pensava, playboy, tu és o meu Deus, e te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, e sem água, mais uma paródia bíblica aí, tudo parecia ir bem, ninguém mais sabia, caminhava eu na estrada da destruição, destruí o relacionamento com minha esposa e filhos, perdi a honra, e arruinei oportunidades de ministérios, é o que só podia se esperar, quando desprezei, a sabedoria, e o ensino, o ensino de Deus, então, nas idolatrias de hoje, nós nos afastamos de Deus, entregamos de bandeja, a qualidade de vida, que Deus prometeu para cada um de nós, caso, ouvíssemos os seus estatutos, e guardássemos os seus mandamentos, diante de tantas circunstâncias, tão, tão atuais, e que afetam, e podem afetar a igreja de Jesus, por isso, uma das quatro ações importantes, para o despertamento espiritual, e que nos levará, a uma vida de mais qualidade, e mais saudável, é sem dúvida nenhuma, o rompimento, sabendo quem nós somos, o rompimento, com toda a idolatria, isso significa limpeza, limpeza de toda a idolatria, a outra ação, é a reparação do templo, do versículo 8, ao versículo 13, Josias, vem, mencionando aí, como isso tudo aconteceu, necessariamente, o texto bíblico, não está nos ensinando, que não devamos, fazer reformas, no nosso templo, pensando em boas novas, nada de mal, em relação a isso, mas, mostrar, que, hoje o templo, que devemos cuidar, e tratar, e regar, é o templo do Espírito Santo, quem habita dentro de nós, que aliás, foi um dos aspectos do derramamento de Deus, não é, sobre toda a carne, o seu Espírito, e no momento em que nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em nós, começou a fazer de nós, seu templo, quanto nós estamos trabalhando, no cuidado, desse templo espiritual, e nós podemos perceber, que o texto, enfatiza o cuidado, que eles faziam isso, não é, a partir do versículo 9, aí eles foram, eles foram entregar, versículo 9, eles foram entregar, ao sumo sacerdote, o que é, a prata que havia sido trazida, no templo de Deus, e que os, porteiros levitas, haviam recolhido, nas ofertas do povo, de Manassés, e de Efraim, e todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá, e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém, confiaram a prata, aos homens nomeados, para supervisionar, em a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam, os trabalhadores, que faziam os reparos, no templo, deram toda essa prata, aos carpinteiros, e aos construtores, para comprarem pedras lavradas, enfim, ele vai trabalhando aí, a ênfase, forte, na reconstrução, desse templo, nós podemos ver isso, no tempo de Neemias também, quando Neemias, reconstruiu as muralhas, de Jerusalém, quando todas as famílias, em uma das mãos, passavam a noite, ou com uma enxada, em uma das mãos, e a espada na outra, sabe essa ênfase, de reparar, as coisas de Deus, de reparar o templo, de cuidar, daquilo que Deus, colocou a disposição, do povo lá, e coloca a nossa disposição aqui, glorificarmos a Deus, com o nosso templo, individualmente, nós somos o templo, do Espírito Santo, e juntos, nós somos o quê? individualmente, somos, o templo do Espírito Santo, e juntos, somos, igreja, então, quando nós, rejeitamos, a igreja, nós estamos, rejeitando, este reparar, do templo, então, uma das ações, importantes aqui, se nós, quisermos, trabalhar, no nosso despertamento espiritual, e ter uma vida saudável, é justamente, trabalhar, no nosso relacionamento, com Deus, nós somos, corpo, alma e espírito, nós não somos, só corpo, nós somos, corpo, e nós somos, emoções também, nós somos espírito, aquilo que nos liga a Deus, então, como nós estamos, trabalhando isso, individualmente, como nós estamos, trabalhando o nosso tempo, como nós estamos, colocando, os nossos recursos, reparar, o templo, nos dias de hoje, significa, colocar, recursos, à disposição de Deus, recursos financeiros, mas não só, recursos, de, intelectualidade, mas não só, recursos, de sociabilidade, mas não só, recursos, de relacionamentos, interpessoal, oferecermos, recursos espirituais, colocarmos, à disposição de Deus, os dons, que Ele mesmo, nos deu, como marca, do despertamento, e do avivamento espiritual, quanto nós estamos, longe disso, irmãos, e muitas vezes, nós não entendemos, porquê a nossa, qualidade de vida, é tão baixa, muitas vezes, nós não entendemos, o quanto, ou quão pouco, nós somos saudáveis, em termos gerais, corpo, alma e espírito, reparando, o templo, que na época, tinha, essa reparação, do templo, do Senhor, mas também, uma terceira ação, redescobriram, o livro da lei, o que significa isto? O que significava, redescobrir o livro da lei? Significava, que antes, eles não estavam, nem um pouco preocupados, em saber da lei, o livro da lei, estava empoeirado, ali no templo, em algum canto, que quando eles foram, recolher os dinheiros, ali, para reparar, o templo, eles encontraram, o livro, e o livro da lei, é dotado, de tanto poder, tanto poder, que quando foi lido, para o rei, quando foi lido, para Josias, ele rasgou, as suas vestes, ele ficou, comovido, com tudo aquilo, que ele, ouviu, e tudo isso, a partir dos líderes, do profeta, do sacerdote, e do rei, quando ouviram a lei, nós, pudemos, pudemos ver isso, a partir ali, do versículo 14, enquanto, recolhiam a prata, não lerei todo, ele, que tinha sido trazida, para o templo, o sacerdote, e o que eles encontrou, o livro da lei, e o rei, dizendo ali, no versículo 21, vão consultar o Senhor, por mim, e pelo remanescente, de Israel, e de Judá, sabe, sabe que idade, tinha Joás, quando ele, encontrou o livro da lei, dezesseis, jovens, Josias, não Joás, Josias, tinha dezesseis anos, oito anos depois, que ele começou a reinar, começou a reinar, com oito, incrível, incrível, o senso, de necessidade, de Deus, através, do rompimento, com a idolatria, através, do, do, do redescobrir, o livro da lei, através, desse, do outro elemento, de, de, de reparação do templo, esse, redescobrir, o livro da lei, o quanto nós, devemos estar, redescobrindo, o livro da lei, para buscarmos poder, já sabemos, que a fé, vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, Paulo, já nos ensina isso, em Romanos 10, 17, isso faz parte, de qualidade, de qualidade, de vida, e por último, removendo, todo o pecado, o contexto, em que, Josias, está trabalhando, é o mesmo contexto, em que, Jeremias, está trabalhando, se nós, abrirmos, a palavra de Deus, eu vou pedir, para você, abrir ali, em Jeremias, no capítulo 7, Jeremias, no capítulo 7, nos primeiros, 11 versículos, a preocupação, de Jeremias, que lutou, 40 anos, com o povo, para que eles, deixassem, a idolatria, reparassem, adequadamente, o templo, redescobrissem, o livro da lei, e, removessem, todo o pecado, esta é a palavra, que veio a Jeremias, da parte do Senhor, nos primeiros, versículos ali, fique junto, a porta do templo, do Senhor, e proclame, essa mensagem, ouça a palavra, do Senhor, todos vocês, de Judá, que atravessam, estas portas, para adorar, assim diz, o Senhor, dos exércitos, do Deus de Israel, corrijam, a sua conduta, e as suas ações, e os farei, habitar neste lugar, promessa, não confiem, nas palavras, enganosas, dos que dizem, este é o templo, do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, mas se vocês, realmente, corrigirem, a sua conduta, e as suas ações, e se de fato, tratarem, uns aos outros, com justiça, se não oprimirem, o estrangeiro, o órfão, e a viúva, e não derramarem, sangue inocente, neste lugar, e se vocês, não seguirem, outros deuses, para a sua própria ruína, então, eu os farei, habitar, neste lugar, na terra, que dei, aos seus antepassados, e desde as antiguidades, para sempre, não adiantava, dizer, esse é o templo do Senhor, eu estou na igreja, eu estou no templo, eu sou o crente, mas se continuamos, a pecar, se damos, se não, damos um basta, nos nossos pecados, por isso, esse quarto R, essa quarta ação, é remover os pecados, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, aproximem-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, humilhem-se, quando na nossa cultura, nós queremos rir, nós queremos nos divertir, e a palavra de Deus, ela vai, contra esse status quo, a esse tipo de vida, entristeçam-se, pelo seu pecado, humilhem-se, é o que Tiago fala, no capítulo 4, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, promessa, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento, e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará, esforcem-se, para viverem em paz, com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém virá ao Senhor, quem fala isso, é o autor dos hebreus, e por último, Pedro, apóstolo Pedro, esforcem-se, para viverem em paz, com todos, e para serem santos, sem santidade, ninguém verá, o Senhor, a palavra de Deus, está clara, quanto ao que Deus, requer de nós, Ele requer de nós, santidade, se quisermos, ter vida de qualidade, se quisermos, ter vida saudável, precisamos trabalhar, num projeto, de despertamento espiritual, sem esse projeto, de despertamento espiritual, nada, de vida, saudável, será apenas, um, um sonho, um sonho vazio, concluindo, não nos esqueçamos, daquela expressão, de provérbios, que citamos no início, a benção do Senhor, é quem enriquece, e não acrescenta dor alguma, a benção do Senhor, é quem enriquece, e essa benção do Senhor, vem, na proporção, do quanto, nós estamos, rompendo, com a idolatria, do quanto, nós estamos trabalhando, na restauração, do templo espiritual, que somos nós, do quanto, nós estamos, redescobrindo a lei, a palavra de Deus, através da meditação, através da leitura, e o quanto, nós estamos, removendo, da nossa vida, todo, o pecado, romper, com toda espécie, de idolatria, reparar o templo, do Senhor, redescobrir, o livro da lei, e remover, todo o pecado, essa é, não o pedido, de Deus, irmãos, porque Deus, não pede isso, Ele exige isso, de nós, porque afinal de contas, Ele já nos deu, vida, vida em abundância, vida espiritual, vida salva, vida de esperança, vida eterna, com Ele, e Ele exige de nós, isso, da mesma maneira, como Ele exigia do povo, no antigo testamento, Ele exige de nós, hoje, eu costumo dizer, que hoje, Ele exige de nós, muito mais, porque no antigo testamento, o Espírito Santo, não fazia morada, no coração, daqueles, que frequentavam, o templo, daqueles que eram judeus, que eram hebreus, que eram judeus, mas hoje Ele faz, Ele faz morada, em nós, a responsabilidade, é maior, feche os seus olhos, vamos orar, e clamar, que o Senhor, tenha misericórdia, de nós, e entenda, o que precisamos fazer, que ações, precisamos tomar, para termos uma vida, com mais, saúde e qualidade, Senhor Deus, obrigado, porque a Tua Palavra, é tão, marcante, a Tua Palavra, é tão clara, a Tua Palavra, é tão incisiva, quanto ao que precisamos fazer, para nos aproximarmos, mais do Senhor, a Tua Palavra, é incisiva, quando aponta, os nossos erros, aponta, as nossas idolatrias, quando aponta, o nosso desdém, com o nosso templo, com o templo, com o templo, do Espírito Santo, com o nosso corpo, a Tua Palavra, é tão marcante, incisiva, em nos, indicar, o Teu Livro, o Livro da Lei, as Escrituras Sagradas, para encontrar nelas, vida eterna, e a Tua Palavra, é tão incisiva, e exigente, quando, exige de nós, um rompimento, com, toda, com todo o pecado, ajuda-nos, ó Deus, a como crentes, em Cristo Jesus, a associarmos, de maneira adequada, vida de qualidade, e vida saudável, com despertamento espiritual, é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe, queridos, bom almoço, que essa tarde, seja recheado, não só com relacionamentos, mas também, com reflexão, daquilo que o Senhor, nos disse nessa manhã, Deus abençoe, e até a noite. Amém.